Escuta aqui, como é que vocês conseguiram errar tanto numa coisa tão simples? Eu deixei o carro aqui porque era um serviço fácil, regular um farol. E olha só, tá um farol pra cada lado. Não, foi mal aí, dona. A senhora tá recoberta de razão, de modo que eu vou mandar refazer novamente o seu serviço. Tranquilidade, viu? Ô, Valdir! Ô, Valdir! Eu? Você quer refazer o serviço da dona aí. É comigo mesmo, chefe. Tem tempo ruim, não. Tem revisão. Eu gosto de polícia. E tem revisão mesmo. Primeira revisão apenas três vezes de 55 reais. Tchau, tchau.